Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e nós vamos para mais uma aula de Paltun, como criar vídeos incríveis animados com Paltun. Na aula passada nós criamos a nossa primeira cena exatamente sobre o tema, porque vídeos são importantes. Então vamos dar uma olhadinha. Então já está bom, vamos aprender como obter mais resultados com vídeos. Então vamos para a segunda cena. Então nós já estamos na segunda cena e aqui é a timeline do Paltun. E a gente escolheu esse quadro aqui para a segunda cena porque ele cabe perfeitamente com o mapa mental que eu criei. Então vamos lá, aqui no mapa mental eu coloquei quatro afirmações. 80% do consumo global de vídeos será, do consumo global da internet será conteúdo em vídeos. Então vamos lá, eu vou pegar essa frase e vou utilizar lá no nosso Paltun. Então 80%, olha só que interessante, já tem até um que é 80% aqui. Então deixa eu voltar aqui as animações e eu vou ver qual entra primeiro. O primeiro que entra é esse textinho. Então vou colocar aqui 80% do consumo global de vídeos. Agora a pergunta é, deixa eu ver se a frase vai ficar legal aqui, às vezes não fica tão legal. Então obviamente a gente tem que diminuir o texto, consumo global. Então vou apagar aqui, estou selecionando, usando o Ctrl Shift, consumo global da internet. Então é um conteúdo da SambaTec, mas não vou colocar tudo também, senão não cabe. Então isso aqui já seria suficiente, mas essa imagem não condiz com o que eu quero. Então eu preciso trocar essa imagem. Então onde que eu troco? Eu vou abrir aqui o nosso painel e eu preciso procurar outro ícone. Então onde que eu tenho os ícones? Eu tenho aqui em objetos. E aqui você tem os pró. Pró é o que você precisa do plano pago. E aqui você tem um basic, que são os gratuitos. Então no lugar de eu ficar procurando, eu já vou procurar o seguinte. Global, então vou escrever global. É uma palavra em inglês também. Então já deu um resultado bem interessante. Então aqui eu já posso pegar essa imagem e eu vou colocar aqui onde eu quero. Então eu vou trocar essa imagem. Então vamos colocar ela aqui. Então eu vou querer esse globinho aqui que gira. Agora olhem aqui embaixo na timeline. O globinho entrou nos dois segundos. Por quê? Porque como eu parei aqui nos dois segundos, os elementos que eu coloco vão entrar nesse momento. Agora a pergunta é, esse dinheirinho aqui, olhem aqui, prestem atenção aqui na timeline. Olha que bacana. Quando eu passo o mouse, ele mostra os elementos que entram aos dois segundos. Então ao que tudo indica, ele entra aos dois segundos e permanece até o final, até os oito segundos. Então agora eu vou simplesmente deletar o dinheirinho. E vou colocar o globinho aqui que a gente escolheu. Então a gente vai repetir isso para os próximos elementos. Vamos fazer um play primeiro para ver como é que está esse quadro? Então vamos lá. Então notem que está bem bacana. E aí basta você selecionar os outros elementos. O segundo é, 85% dos vídeos do Facebook são assistidos sem som. Olha que interessante. 80% dos vídeos do Facebook. Então vamos lá. Vamos ser criativos aqui. Como é que eu vou colocar aqui essa informação? Opa, eu não vou apagar antes não. Vou apagar depois. Primeiro eu vou ver em que segundo ele entra. Olha só. Eu vou levar timeline aqui. Ele entra exatamente aqui nos três segundos e meio. Então eu vou colocar um logo do Facebook. Vamos ver se eles têm alguma coisa de Facebook. Então eu vou procurar para ver se eles têm algum ícone do Facebook. Como era de se esperar, ele já tem. Então eu vou clicar. E ele já entra aqui na nossa área de trabalho. Agora a pergunta é, um ícone de silêncio, de som, será que ele tem? Vou ver aqui se ele tem. Em inglês e em português não vai achar. Então a gente vai ter que procurar sempre em inglês. Agora, esse sem som não ficou legal. Então, Márcio, como é que eu faço se eu não tenho o Pro e eu quero uma imagem? Basta você procurar na internet. Eu procurei aqui no Sound e achei aqui alguma imagem. Mas uma dica muito importante, pessoal. Se eu colocar no Sound PNG, PNG é um formato de imagem que ele é transparente. Então, quando eu faço esse tipo de busca, ele vai preferencialmente trazer imagens com fundo transparente. E essa aqui, basta olhar que ficou quadriculado, então quer dizer que essa imagem é transparente. E como eu já salvei ela, eu vou voltar aqui. Vou clicar aqui para fechar. E eu posso colocar aqui em Add Objects. Ah, não. Desculpem. Desculpem. Então, aqui eu estou em Objetos. Agora eu vou clicar em Mídia, aqui do lado direito. E eu posso fazer o upload. Eu posso enviar os arquivos que eu quiser. Notem que ele lê do Facebook, do Instagram, Instagram, do Dropbox e também do Google Fotos. Mas vamos simplificar e fazer o upload do meu computador. Notem que eu tenho essa imagem que não tem fundo transparente e eu tenho essa que tem fundo transparente. Eu vou escolher a que tem fundo transparente, que eu já tinha salvo previamente. Então, notem que bacana. Ela entra com fundo transparente e não prejudica o meu visual. Agora eu vou apagar essa imagem. Vou colocar aqui o ícone do silêncio. Do sem som, na verdade. Não é necessariamente silêncio. Vou diminuir aqui. E vou colocar aqui o ícone do Facebook também. Logicamente, isso é um trabalho visual. Não vou ficar rebuscando muito aqui agora. Mas o importante é vocês entenderem essa técnica de equilibrar o visual para que a gente possa colocar o resumo. O resumo do resumo mesmo. Facebook. Vídeos do Facebook. Então, vou colocar vídeos no Facebook. Então, coloquei um resumo total aqui. Opa, sobrou um F aqui. Então, é importante vocês lembrarem que criar uma apresentação é um grande desafio também de síntese. Não adianta colocar muito texto. Eu vou continuar aqui só para finalizar mais um. Então, executivos de negócios assistem pelo menos um vídeo por semana. Então, o próximo é 76% dos executivos assistem pelo menos um vídeo. Então, aqui eu tenho outra imagem que eu salvei. Eu vou colocar aqui para vocês. Que é essa imagem aqui do executivo de uma pessoa. Então, vamos dar preferência aqui para executiva. Então, vou fazer o upload. E aqui tem um detalhe. Poxa, mas eu queria melhorar essa imagem aqui. Como é que eu faço? Você pode cortar o crop. O nome em inglês é crop. Que é você poder cortar e deixar o mínimo necessário para não ocupar muito espaço aqui do que você precisa. Então, você pode fazer um crop. Clicar fora. E ele já cropou a imagem. Ou seja, ele cortou. Agora, eu vou deletar esse texto. E eu posso colocar a imagem aqui do lado. Então, a gente pode colocar a imagem dessa forma. E aí, de novo, a gente faz um resumo. 75% dos executivos. Então, vou colocar só executivos. Executivos. Executivais, né? Então, aqui. Estou sendo justo aqui. Desafio dos gêneros. Quando você quiser selecionar vários elementos. Opa, só um segundinho aqui. Você pode simplesmente clicar um elemento e segurando a tecla shift. Você vai clicando. E aí, ele seleciona vários elementos ao mesmo tempo. Para eu reposicionar. Agora, vamos fazer um teste. Vamos ver se eles entram no timing correto. Então, vamos lá agora testar. Tá legal. A princípio, está entrando no timing correto. Então, pessoal. Para essa aula, acho que já foi suficiente para a gente ver como a gente consegue trabalhar Estar números de uma forma visual muito mais interessante e muito mais cativante. Então, espero vocês na próxima aula. E eu queria destacar aqui a importância de vocês conhecerem, para quem estiver vendo no YouTube, que esta aula faz parte de uma aula... Deixa eu abrir em uma nova janela. Porque aqui eu já estou no painel de assistir aula. Ah, então. Para vocês conhecerem, aqui é o painel da Udemy. É onde eu tenho os cursos online. E eu tenho aqui os cursos do Paltun. Então, deixa eu abrir aqui em uma nova janelinha. Porque naquela outra eu estava logado já. Então, se você está na Udemy assistindo o vídeo, recomendo que vocês participem, mandem sugestões. E se você não está cadastrado nesse curso da Udemy, de vídeos animados com o Paltun, recomendo muito que vocês participem. Porque está muito barato. Ele já é R$70, já é barato. E a Udemy sempre tem essas promoções. Então, compre aí, participa. Porque você vai poder enviar o seu vídeo para a gente poder gravar aulas. Eu vou gravar aulas a partir das sugestões dos alunos. Então, pessoal, até a próxima aula. E vamos continuar aqui com esse vídeo sobre a importância de gravar vídeos e fazer vídeos para a internet. Um abraço e até mais.